É corralado. Vamos lá, é corralado. Então, boa tarde, amigos. Estamos aqui de volta. E a cada semana, o número de absurdidades que tem saído na mídia e que nós não conseguimos comentar aqui, é crescente. A coisa está chegando a um ponto que a mídia nacional é um mostrário de alucinações. É um fenômeno social gravíssimo. Eu não estou exagerando, não estou fazendo piada. Eu estou simplesmente usando elementos comparativos, que eu diariamente acompanho o que sai na mídia no Brasil e em outros países. E eu vejo que a capacidade dos jornalistas brasileiros para os raciocínios mais elementares está diminuindo a olhos vistos. É um processo de entorpecimento da inteligência, algo que só tem um similar remoto no que aconteceu na Alemanha entre as duas guerras, no período que antecedeu a ascensão do Hitler ao poder. Pega-se os primeiros anos do nazismo. A partir de 1939, já não se observa mais isso, porque já não era mais preciso inteligência. Mas aqui no Brasil, o que acontece é saírem, por exemplo, argumentos como este que a Folha de São Paulo apresenta no seu editorial Contra as Armas. Está dando para ver aí? Isso. Isso aqui. Editorial Contra as Armas. Isso aqui é um primor de falta de lógica, como não se deveria admitir nem mesmo numa redação escolar. E, no entanto, sai num grande jornal e todo mundo lê e ninguém percebe. Quer dizer, eu não sei se é o que é mais grave aí. Quer dizer, o sujeito que escreve não percebeu o que ele escreveu ou as pessoas que lêem também não percebeu o que estão lendo. O grande argumento aqui é que as armas, o porte, a venda de armas e o porte de armas devem ser proibidos porque, na Grande São Paulo, por exemplo, 60% dos homicídios são cometidos por pessoas sem histórico criminal e por motivos banais. Ora, o que o motivo do crime, se o motivo é banal ou relevante, tem a ver com a posse de armas ou não? Por que um crime, por motivo banal, deixaria de ser cometido se não tivesse arma de fogo? Se é por motivo banal, então é por uma coisa impensada. Então, você recorre a uma faca, a um porrete ou o seu automóvel atropela o seu adversário e assim por dentro. Simplesmente não há relação entre uma coisa e outra. Porém, o aspecto estatístico da coisa é que é o mais aberrante. Por quê? Para você provar que as armas são a causa da criminalidade, vou mostrar que você 60% dos homicídios, 50% ou 70%, são cometidos por motivos banais, mas que foram cometidos por armas legais. Quer dizer, se o porte de arma é prejudicial, então você tem que provar que X% dos homicídios foram cometidos por armas legais por pessoas que tinham porte de arma. Agora, mesmo supondo que esse dado fosse verdadeiro, que 60% dos homicídios são cometidos por motivos banais, que é um dado absolutamente falso, mesmo aí seria possível perguntar, mas quanto desses 60% foram cometidos por pessoas que tinham porte de arma? O resultado é praticamente nenhum. Na cidade do Rio de Janeiro, no ano passado, sabe quantos porte de arma foram concedidos? Dois. Exatamente dois. Quer dizer, se você proibir o porte de arma no Rio, no ano seguinte haverá menos duas armas em circulação. Isso quer dizer que a quase totalidade das armas que circulam no país são armas ilegais. Então, quer dizer, suprimir o porte de arma, num país que tem acho que 8 milhões de armas em circulação, faz diminuir o número de armas circulantes em dois por ano no Rio de Janeiro, talvez mais três em São Paulo e assim por dentro. Quer dizer, a quantia é absolutamente irrisório. Mas aqui o editorialista da Folha de São Paulo diz que é muito importante simbolicamente. Quer dizer, que proibir as armas é muito importante. Quer dizer, o senhor acha mesmo que bandido, traficante vai ficar muito impressionado com essa coisa simbólica. Isto é raciocínio mágico. Isto é uma total empulhação. Mas o raciocínio fica mais bonito ainda quando ele tenta refutar o argumento segundo o qual a proibição das armas seria uma limitação ao direito de autodefesa. Ele diz que não é de maneira alguma, porque está entre as atribuições do Estado definir regras para o exercício de certas atividades. Ninguém tem o seu direito de ir e vir ameaçado pelo fato de não poder dirigir um carro sem possuir habilitação. Ora, a habilitação corresponde exatamente ao que seria o porte de arma. Então, este raciocínio prova que a necessidade do porte de arma não limita o direito de autodefesa. Mas isso não prova de maneira alguma que a proibição da própria arma não limita este direito. Quer dizer, isto é um raciocínio que é inaceitável em uma criança de 10 anos. Se a gente fizer uma redação desta, tem que ter zero. Agora, isto eu estou falando apenas da lógica da argumentação, sem entrar ainda na matéria, no assunto. Entrando no assunto, eu vou fazer uma pergunta aqui ao diretor da editora da Folha de São Paulo, o Otávio Frias, que é uma pessoa com quem eu me dou muito bem, que eu respeito muito e cujo esforço para fazer um jornal melhor eu realmente aprecio. Porque a Folha, anos atrás, era muito ruim e o Frias tem transformado realmente um jornal de qualidade incomparável. Aprecio tudo isso. No entanto, a pergunta é o seguinte, proibido o porte de arma para o cidadão comum, o senhor vai tirar as armas dos guardas que fazem a segurança da Folha de São Paulo e da sua residência? O senhor vai desarmá-los também ou não? Se o senhor prometer que eu desarme, eu apoio o seu editorial. Mas o senhor não vai fazer isso. O senhor vai conservar o seu exército armado. E o senhor sabe perfeitamente que, a partir daí, o senhor está, quer dizer, com o veto às armas para os cidadãos comuns, o senhor está dividindo os cidadãos em duas classes. Existem as classes dos que têm dinheiro para pagar um exército e existe a classe daqueles que não podem nem comprar um revolver, um calibre 22, para defender a vida dos seus familiares. E o senhor, naturalmente, já pertence à primeira dessas classes e sabe que vai oficializar a situação. Então, mais ainda, o senhor sabe que é isso que vai acontecer e é exatamente isso que o senhor quer que aconteça. O senhor não está enganado, está certo? O senhor não é uma pessoa iludida, o senhor não é um bobo. Ao contrário, o senhor sabe perfeitamente que este é o resultado que esta lei vai ter e este é o resultado que o senhor quer. Este é o resultado que o senhor quer. Este é o resultado que o senhor Greenhalgh quer, porque o senhor Greenhalgh era meu vizinho, está certo? Quando eu morava em São Paulo, era meu vizinho, tinha um escritório na frente da minha casa e tinha um guarda armado de metralhadora, um segurança armado de metralhadora. Está certo? Eu sei porque era até amigo da minha família. Está certo? O senhor vai renunciar ao seu guarda armado de metralhadora, senhor Greenhalgh? O Congresso vai renunciar aos seus guardas armados? Os empresários vão renunciar, os empresários, os homens ricos, os banqueiros, vão renunciar aos exércitos armados que guardam suas casas, seus jardins, seus bens? Por que que os seus bens, senhor Otávio, são mais valiosos e mais dignos de proteção do que a minha vida? Se o senhor mesmo, neste mesmo editorial, o senhor reconhece que o Estado não tem sido capaz, aqui, note bem, tal decisão não vai, como já se disse, impedir que traficantes e outros representantes do crime organizado consigam armamento leve ou pesado que se utilizam, claro, porque compram no contrabando. Para isso seriam necessárias outras medidas que o poder público tem falhado em adotar. Ou seja, se o poder público reconhece que não tem a capacidade de me proteger, que direito ele tem de proibir que eu me proteja a mim mesmo? Se eu, no mesmo tempo, ele está concedendo esse direito ao senhor, aos outros donos de jornal, aos banqueiros todos, aos deputados, senadores e a todos os ricos. Que sentido tem isso? Esta é a mais odiosa e criminosa discriminação que já se fez na história da humanidade. Uns têm o direito à proteção armada, outros não. Uns, a vida de uns é sacrosanta e será defendida por todos os meios possíveis. Porque eles terão a proteção do Estado, o senhor não vai me dizer que se a Folha de São Paulo for assaltada, a polícia não vai estar aí em dois minutos. Mas se eu for assalto, uma vez fui, vai levar uma hora e meia, duas horas, três horas. Que se eu não estivesse armado naquele dia, antigamente eu tinha arma, hoje não tenho mais, perdi. Eu tinha, isso foi 15 anos atrás, eu tinha armado. Eu trouxe quatro vagabundos em casa, armados. O que eu ia fazer? Bater em quatro? Você acha que eu sou o quê? O Sylvester Stallone? O Mike Tyson ia sair na porada com quatro horas, meu amigo. Não tenho capacidade para isso? Então eu fiz o que podia, eu dei uns tiros, os caras foram embora, saíram correndo. Está certo? Senão não estaria conversando aqui. Hoje, se entrar ladrões na Folha de São Paulo, a polícia irá correndo, porque é uma instituição importante e, além disso, os jurados terão suas próprias seguranças armadas, defendendo o seu patrimônio e a sua vida. Agora, se entrar na minha casa, a polícia vai levar três horas, quatro horas e meia, está certo que eu chegar lá e encontrar o meu cadáver, mas isso não tem a menor importância, não é, seu Frizo? O que importa é o seu patrimônio. É o seu, é o do seu Setúbal, é o do seu Zermiro, todos esses terão guardas armadas. Então, meu amigo ouvinte, você, o telespectador, se você tem dinheiro, você compra um exército. Se você não tem, morra, porque o Estado, que admite não poder protegê-lo, proíbe que você mesmo faça e ainda diz que isto, de fato, não vai diminuir a criminalidade, mas tem uma importância simbólica. Sabe qual é a importância simbólica? A importância simbólica é encobrir de um halo de boas intenções esta discriminação criminosa a que todos nós seremos submetidos, porque nós ficaremos na classe dos desarmados, enquanto os defensores do desarmamento vão ficar na classe armada. Todos eles, os donos de jornal, todos vão fazer isto, toda esta gente, os deputados todos, os senadores todos, os homens ricos todos, porque até hoje eu não vi um rico contra a campanha do desarmamento. Todos eles são a favor do desarmamento, porque sabem que é desarmamento dos outros. Vocês são os hipócritas, mentirosos, a sua má intenção, no caso, chega a ser criminosa. Vocês querem, não é que vocês querem o desarmamento, vocês querem o monopólio do direito de autodefesa. Este é o monopólio para vocês. Vocês querem tirar o nosso, mas conservar o seu. Como se já não bastasse este abisturdo, este jornal aqui... Para dizer como o velho humorista Jaguar dizia antigamente de alguns grandes jornais, este jornal impresso em cocô, vai ser que traz esta manchete. comemorando os 60 anos do fim da guerra, do fim da guerra na Europa, porque depois a guerra continuou no Japão, põe esta foto de Stalin e o rotula, o libertador da humanidade. Não satisfeito com esta coisa? Quer dizer, o senhor de fato libertou uma boa parte da humanidade, ele libertou da vida 20 milhões de russos. Quer dizer, a invasão hitlerista matou 20 milhões de russos, mas nem precisava, de que Stalin já tinha matado outros 20 milhões, quando Hitler entrou lá. Como se não bastasse isso, ainda tem um subtítulo maravilhoso aqui, porque é... Sob o comando do maior e melhor dos seus filhos, a humanidade derrotou o nazifacismo. Maior e melhor dos seus filhos. Quer dizer que não entender destes animais, Stalin foi maior que muda, Jesus Cristo, Moisés, etc, etc. É o maior e melhor dos filhos da humanidade, o maior dos filhos da... Não é para falar palavrão, tem aquela senhora Dona Janaína, né? Dona Beatriz. Dona Beatriz, achou ruim. Mas a senhora sabe do que este homenzinho é filho. Muito bem. Ora, exibir Stalin como alguém que nos libertou do nazismo, não é totalmente falso, porque, de fato, a Rússia entrou na guerra e, de fato, perdeu 20 milhões de soldados combatendo o nazismo. Perdeu 20 milhões de soldados por quê? Porque a Rússia não tinha armas, então, tinha deficiência de armas em face dos alemães, então usava como armas o quê? Os corpos humanos. Quer dizer, tinha lá um batalhão alemão armado até os dentes, eles mandavam milhões e milhões e milhões de soldados desarmados para morrer na frente. Agora, como é que começou a guerra? Está certo? Então, está aqui este livro, eu sugiro a leitura para aqueles que leem inglês e quem não lê, pergunta para quem lê. Ernest Topic, isso é um clássico da ciência política. A Guerra de Stalin, Stalin's War. Ele aqui mostra, este grande cientista político Ernest Topic, mostra como Stalin preparou a Segunda Guerra Mundial com antecedência de 15 anos. Ou seja, Stalin rearmou o exército alemão, emprestou dinheiro, emprestou matérias-primas, deu ajuda à TEC, tudo para fomentar o crescimento da ditadura alemã, porque ele achava que podia usá-la como ponta de lança contra as democracias ocidentais. Na cabeça de Stalin, o nazismo era um regime de malucos, era um regime de anarquistas. Então, eles são capazes de fazer uma destruição enorme, mas não são capazes de governar. Então, eles vão na frente, derrubam tudo, está certo? Mas não vão conseguir segurar, dominar realmente a Europa. E daí entramos nós atrás e pegamos tudo. Isso ele declarou em discursos, está certo? Já na década de 20, ele dizia isso. Então, ele planejou esta ajuda ao nazismo para usá-lo como ponta de lança, está certo? E, de fato, até um certo ponto funcionou. Por quê? Depois, com o pacto russo-alemão, o pacto Ribetro-Molotov, está certo? O Hitler pegava uma parte da Europa, enquanto o Stalin ia pegando a outra. Quer dizer, já começaram a dividir a Europa ali mesmo. Sempre o Stalin tendo a esperança de que os alemães não conseguiram tomar conta das partes que ocupassem e que acabaria ficando para os soviéticos. Isto só não funcionou porque, em um certo momento, Hitler deu para trás. Hitler traiu o sócio. Isto pareceu a Stalin tão absurdo, quer dizer, isso contrariou tanto as expectativas de Stalin, que Stalin demorou três dias para acreditar que os exércitos alemães tinham invadido realmente a Rússia. Ele não acreditava, dizendo que não é mentira, isso é falsa informação, isso é desinformação plantada pelo Serviço Secreto Inglês, não tem alemão nenhum aqui. Até que a coisa ficou demasiado evidente e ele teve que perceber. Então, refeito do susto, da traição do seu sócio, começou, vamos dizer, a preparar a Rússia para uma reação e a Rússia ainda levou mais de um ano para poder começar a se defender. Tão desguarnecida estava contra os alemães que ela mesma havia armado e ajudado. Então, de quem foi a culpa da Segunda Guerra Mundial? Deste libertador da humanidade, deste maior dos filhos da... É essa que é a verdade. Muito bem. Hoje nós temos aqui uma convidada ilustre, que é a Graça Salgueira. A Graça Salgueira é uma psicóloga amiga nossa, que mora no Recife. E que, por uma circunstância até casual, se tornou a maior estudiosa que tem no Brasil a respeito de problemas cubanos. Tudo que você quer saber de Cuba, pode perguntar para a Graça. Isso começou por causa daquele episódio daquela menina Anabel. Ela vai contar direitinho que a menina Anabel ficou retida em Cuba. Por um acaso, a Graça acabou desencadeando uma campanha nacional em favor da libertação da menina Anabel e acabou até sendo libertada. Vamos contar essa história já, já. Depois disso, isso despertou o interesse dela por assuntos cubanos. Acabou se informando muito, mantendo contato com tudo quanto é organização cubano no exílio, de campanha de proteção a preso político, etc., etc., e juntou uma quantidade de informações absurda, da qual ela acabou descarregando uma parte num site chamado Nota Latina, que ela ainda mantém. O Nota Latina depois se associou ao Mídia Sem Máscara, então ela um pouco no Nota Latina, um pouco no Mídia Sem Máscara, tem divulgado uma parte do que ela sabe a respeito. São milhares e milhares e milhares de notícias de importância vital que são totalmente sonegadas pela grande mídia, até pela Folha de São Paulo, que tem feito algum esforcinho de tocar em assuntos cubanos. Mas antes ainda de nós entrevistarmos a Graça, há uma pergunta aí que foi dirigida ao Bonir. Isso. E que eu gostaria que respondesse, então. Vamos lá. Tudo bom, Bonir. Muito bem. Então, a todos, como vocês sabem, eu sou economista liberal, tentando explicar um pouquinho o que é liberalismo, pelo menos tentando não deixá-los confundir liberalismo com neoliberalismo. Então, qual é a pergunta, por favor? Olha, estão querendo saber o que você acha dos empréstimos oferecidos pelos bancos aos aposentados e pensionistas do INSS e que estão sendo descontados em folha. Bom, aí eu acho que há duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é entender o que ele significa, o seu ponto de vista, estritamente econômico. E a segunda é compreender o que ele significa sob o ponto de vista político. Então, eu vou dar uma opinião sobre a primeira parte. Vou dizer para vocês o seguinte. Eu estava aqui, por coincidência, coletando aqui nos meus recortes de absurdos, ou melhor, de informações importantes na mídia para que nós compreendamos a situação atual. E eu gostaria de ler para vocês algumas das manchetes. Então, tem aqui, nos principais jornais brasileiros, sempre, né? Então, vem aqui. Delfim alerta para risco de estagnação. Inadimplência é recorde em março. Inadimplência volta a subir em março, diz Serasa. Estudo contraria Lula e prevê crescimento menor do PIB. Estudo do próprio IPEA, que é uma organização do governo federal. Confiança do consumidor cai em abril, pelo terceiro mês seguido. IBGE aponta desaceleração da indústria. Crescimento de importações perde fôlego em abril. PIB sobe 5,2% em 2004, mas já perde fôlego. E, por último, tem aqui um artigo muito inteligente do Luiz Nassif, que é um grande economista, talvez o melhor comentarista econômico por escrito do Brasil, que diz que, em outras palavras, o seguinte, diz assim. O respiro do consumo está terminando com o esgotamento do nível de endividamento das famílias. Os investimentos já estão refluindo. O setor financeiro racional está careca de avaliar a imprudência desta política monetária, mas não externaliza a opinião. Contenta-se em ganhar mais um pouco, enquanto dura a farra. Então, o que eu queria dizer a vocês sobre este assunto que está aí sendo perguntado, é que a economia brasileira está em rota descendente com toda a clareza. Vocês, se verificarem todos os indicadores econômicos, macroeconômicos, indicadores ligados a indústrias, a mercados, verão que a coisa começa agora a descer naquele efeito que eu já lhes expliquei aqui, da roda gigante, que quando sobe e chega ao ponto máximo, só pode descer e vai chegar no fundo do posto de novo. Esse sobe e desce faz com que o país continue sempre no mesmo lugar. E a razão pela qual isso acontece é que o governo fez uma espécie de publicidade, sobretudo por causa das eleições do ano passado, uma publicidade na área de uma melhoria econômica, que foi muito amplificada pela ação dos meios de comunicação, que adorariam que os clientes tivessem ser animados para botar anúncio no jornal. Quer dizer, o jornal adora notícias positivas, porque isso faz com que os clientes se animem a anunciar mais. A mesma coisa vale para todos os meios de comunicação. Mas o que aconteceu, de fato, é que a nossa melhoria do ano passado teve uma ligação direta com o fato de que as nossas exportações bateram recordes extraordinários. Ou seja, foi o público externo quem comprou, quem jogou dinheiro na economia não foram os brasileiros, foram os estrangeiros que compraram coisas que o Brasil produziu, sobretudo produtos agropecuários. Você somar a soja mais a carne, nisso aí dá 20, alguma coisa, 20 bilhões de dólares na balança comercial. O ano passado foi um ano muito bom para essas duas coisas. Esse ano, nem tanto, ao que tudo indica. Ou seja, quando você conseguiu incorporar um consumo externo, nosso consumo interno, a economia melhorou. No entanto, os responsáveis por esse consumo extra que implicou nesse aumento do PIB não são os brasileiros. E os brasileiros, então, consumiram mais? Consumiram. Animados pelo quê? Animados pelas boas notícias. Animados pela incitação, pela propaganda generalizada que aconteceu na economia. E fizeram isso como? Fizeram isso com base em empréstimos. De onde? Não só de empréstimos bancários, se você for em qualquer cidade brasileira grande, você vai descobrir que nas ruas centrais existem uma infinidade de gente distribuindo filipetas, pequenos folhetos de financeiras que chegam a cobrar aí 15% de juros ao mês, dependendo do tipo de empréstimo. E você teve, então, uma invasão no mercado de crédito dessas coisas com crédito consignado, né? Ou seja, esses créditos que são descontados na folha de pagamento obrigatoriamente, ou seja, são créditos de risco tecnicamente zero. Imagina a hipótese que o devedor possa morrer eventualmente, é verdade, mas isso é estatisticamente previsível e já está no preço. Ou seja, os créditos cobrados na folha de pagamento são créditos de risco zero. Não por isso eles têm uma taxa de juros muito mais baixa. Eles têm uma taxa de juros mais baixa, mas não é muito mais baixa. De modo que, na prática, eles são uma espécie de galinha dos ovos de ouro das instituições financeiras que os exploram. Porque eles não têm risco nenhum na prática. E eles, então, mesmo custando um pouquinho menos do que custam os créditos ditos do mercado financeiro normal, eles trazem uma margem de lucro extraordinária. Então, o que aconteceu no Brasil é que o governo, para poder fazer de conta que o Brasil havia se tornado, então, um país riquíssimo, um país crescendo, as taxas incríveis que vai enriquecer, o governo criou não só uma publicidade para incentivar as pessoas a gastar o seu dinheiro, a gastar a sua poupança e assumir crédito, como também criou esta modalidade de crédito garantido pela cobrança na folha de pagamento, que atinge os funcionários públicos em geral, em princípio. Em segundo lugar, os funcionários das empresas privadas, porque muitas delas já estão fazendo convênios com instituições financeiras, e, macistamente, agora, os aposentados. Então, o que acontece é que, se nós prestarmos atenção no que o Luiz Assif nos disse, o que está me ouvindo deve estar percebendo isso pela sua própria experiência no dia a dia, a pessoa física está à beira da explosão financeira. A capacidade de endividamento chegou ao máximo. Então, é muito provável que, se a economia realmente continuar descendo com a velocidade com que está, e se esta descida significar um aumento do desemprego, nós vamos ter uma séria crise de crédito no Brasil, com interrupção abrupta dos financiamentos bancários e da redução mais profunda ainda dessa tendência à estagnação da economia. Então, eu diria que, do ponto de vista exclusivamente econômico, esses créditos em folha de pagamento são o principal e, em sumo, o principal combustível do aumento do consumo da pessoa física no Brasil. Ora, não preciso nem ele dizer isso, basta você olhar para você mesmo. Você não recebeu o aumento, ou se recebeu foi o aumento simbólico, e as pessoas não conseguiram se reempregar em massa. Houve algum reemprego, é verdade, mas não houve um reemprego em massa. Continua aí uma quantidade de gente absolutamente sem renda, ou vivendo de favores, ou de biscates, ou de pequenos expedientes, que não foi incorporada à economia. Portanto, temos aqui, na verdade, uma parte de um estratagema de parecer que as coisas vão melhor do que vão. Essa é a visão desse assunto, sob o ponto de vista estritamente econômico. E parece que tem muita gente já arrependida de ter feito isso, né, Munir? Daí não tem como... Pois é, os bancos estabelecem... Os mecanismos que permitem que as pessoas façam isso estabelecem limites, quer dizer, não se pode fazer um empréstimo com uma prestação maior do que uma certa porcentagem da renda da pessoa. Mas o problema é que, quando você ganha mal, que é o caso da maioria dos brasileiros, qualquer porcentagem é muito, né? Então, eu acho que os aposentados ainda estão resguardados pela garantia dessa receita. Agora, eu acho que as pessoas que estão trabalhando em firmas privadas, porque o funcionário público também, de certo modo, está garantido, porque ele não vai perder o emprego. Ele pertence a uma casta de pessoas privilegiadas que não perderá o emprego de modo nenhum, a não ser que se esforce muito para consegui-lo. De modo geral, não perde o emprego. Então, esses aí vão ter que viver com um sinto mais apertado. Agora, a economia privada, as pessoas do setor privado, que está na insegurança de ter o seu emprego, essas pessoas podem estar construindo uma situação gravíssima de viabilidade financeira pessoal, porque elas podem perder o emprego a qualquer momento, e vocês sabem que a economia funciona assim. Quando começa a reduzir o problema de crédito na pessoa física, as firmas, sobretudo o comércio e os intermediários financeiros, reduzem o crédito para a pessoa física. Como isso acontece, diminui a venda no comércio. O comércio não vende mais porque a maior parte da venda que o comércio faz é crédito, porque as pessoas não têm R$ 1.500 para comprar uma geladeira à vista, de modo geral. E aí, então, como o comércio começa a reduzir a sua venda, ele começa a fazer menos encomendas para as fábricas. E as fábricas, então, em seguida, começam a tirar um turno, demitindo uma parte do pessoal, e aí você começa com um círculo vicioso na economia de redução da ocupação média de todo mundo. É nessa hora que um excesso de endividamento pode significar para a pessoa física uma situação dramática. Eu acho que é isso que, nesse momento, os bancos já devem estar imaginando que vai acontecer. Se é que eles têm algum juízo, né? Eu imagino que, nesse momento, tendo essas notícias todas, sobretudo do Serasa, que é uma instituição com muita precisão de dados, porque eles incorporam toda a inadimplência financeira do Brasil, não comercial, mas financeira, dos bancos, eu acho que é para se preocupar. Teve aí, acho que foi o mês passado, em que 20 em cada mil cheques compensados voltou, o que é a taxa mais, a quantidade de cheques compensados devolvidos, mais alta da história. Não se está falando aqui de valor, só de quantidade de cheques, de documentos. Há um problema seríssimo de inadimplência que está subindo. Por quê? Porque a economia não cresce mesmo, de verdade, e não cresce porque o governo quer todo o dinheiro para ele. O governo acha que, ou via sistema tributário, tirando 37% a 40% do PIB, ou via emissão de títulos públicos, a taxas de juros absurdamente altas, o governo quer todo o dinheiro para ele. Portanto, a possibilidade das pessoas poderem usufruir de uma movimentação de dinheiro é muito pequenininha. O Brasil não vai sair desse efeito fora gigante, a não ser que cresça muito. Desculpe. E para crescer muito, tem que diminuir a quantidade de participação do governo na economia. E agora nós vamos falar um pouquinho com a Graça. É, Graça está aqui nos acompanhando no programa de hoje. Graça, muitos analistas acreditam que a compra de uma grande quantidade de armas automáticas, como a Venezuela fez junto à Rússia, dará ao Chaves a capacidade de interferir ativamente na situação interna de vários países da região, como, por exemplo, na Colômbia. O que a senhora acha disso? Veja, boa tarde para os nossos telespectadores. Essa compra que o Chaves fez é, de fato, uma coisa muito temerária, porque é sabido, embora ocultado sempre, um certo, uma certa amizade, uma certa fraternidade, que há entre eles, as FARC, a UNM e a UQ. E são insurgentes, são terroristas, não é? E que esse armamento, inclusive o presidente Bush, emitiu um parecer recentemente da preocupação dele que essas armas fossem acabar nas mãos desses terroristas, não é? Ele próprio está armando a sua própria milícia, pegando jovens em idade de alistamento militar, são jovens pobres, jovens índios, que por um prato de comida fazem qualquer coisa, e isso está sendo formado em uma espécie de milícia. Então, é, de fato, um perigo muito grande, porque além desses fuzis, ele comprou armamento pesado, comprou barcos de guarda costeira, comprou navios, está comprando navios à Espanha, né? E isso está criando uma espécie de milícia muito perigosa, não é? Para toda a América Latina, aqui em volta de nós, inclusive Brasil. Então, é um risco, é um perigo muito grande, que essas armas não vão parar. Ele não está encaminhando essas armas para as forças armadas de lá, e sim estão sendo encaminhadas para terroristas, pessoas que não têm a intenção de guardar, de proteger a segurança nem da Venezuela, nem de nenhum país vizinho. Margarida, você conta um pouco aí para o telespectador, como foi a sua entrada nesse assunto? Aquele episódio todo da Anabel? Ah, eu também. Bom, a história da Anabel foi o seguinte, um dia eu recebi na minha caixa de mensagens um e-mail que vinha com uma notícia, um pedido de ajuda de um pai cubano, o doutor Miguel Soneira, um médico, que tinha vindo na missão que eles fazem entre Cuba e vários países, não é? Tinha vindo para cá para o Brasil, estava lá em Pernambuco. E, posteriormente, ele trouxe a esposa, e aqui tiveram uma filhinha, mas ele resolveu desertar. Então, por conta dessa desertão, o Fidel Castro reteve a filha mais velha dele, Anabel, que na época tinha 12 anos, e não deixou que ela saísse, que era uma forma de pressionar o retorno deles à Cuba, não é? Porque esse pessoal que vem em missão, médicos, professores e desportistas, pelo menos em tese, na verdade, eles são, quase todos, são agentes que vêm para esses países da América Latina para a desolução. E o caso do Miguel Soneira, como outros médicos, outros profissionais fazem, ele ingressou no Partido Comunista porque era a forma mais prática dele sair de Cuba legalmente, e aqui, então, ele pediria asilo ou desertava. E, com essa desertão dele, a Anabel ficou retida. Então, uma menina de 12 anos que ficou morando com a avó e entrou num surto depressivo tão violento que tentou suicídio. Então, diante disso, a avó tentou uma comunicação pedindo que eles fizessem alguma coisa, não é? Eles foram falar com o Fidel, e o Fidel, naturalmente, que não deu nenhuma importância. Então, ele, aqui no Brasil, começou a se articular, começou a tentar ver, diante de autoridades e de pessoas ligadas a direitos humanos sobre essa violação para trazer a filha de volta. Então, começou essa campanha. Quando eu vi a notícia, fiquei sem entender bem. Digo, bom, será que isso não é um spam? Isso não é uma brincadeira de mau gosto? A gente vê tanta coisa dessa na internet. E resolvi telefonar para ele para tirar a história limpa. E telefonei, falei. Ele, pessoalmente, atendeu o telefone. E quando eu perguntei e pedi a confirmação, ele me confirmou e chorando, literalmente chorando, do outro lado, ele me pedia, pelo amor de Deus, ajude a salvar a minha filha. Então, eu fiquei tocada com aquilo. Falei, olha, eu não tenho poder de coisa nenhuma, eu não tenho influência em mídia, eu não tenho... Enfim, eu não tenho nenhuma forma de lhe ajudar concretamente, mas eu vou fazer o que eu puder. Tenha fé em Deus, vamos rezar e vamos tocar a coisa para frente. E então, a partir disso, daí o texto vinha em espanhol, eu traduzi, reencaminhei a tradução para a organização que tinha me encaminhado e divulguei pela rede, falei com o Olavo. Olavo, a situação é essa que a gente pode fazer, não é? E, de repente, criou a sua mobilização muito grande, foi uma campanha forte, é uma campanha pesada. Acabou indo parar no Congresso, né? Acabou indo parar no Congresso, mas, naquela ocasião, o Severino Cavalcante, que era deputado, ele é deputado lá por Pernambuco, ele tomou, e católico também, não é? Ele se condoeu com aquela situação, falou, então as pressões começaram a ser tão fortes que o Fidel Castro concedeu que a mãe da Anabel, a Letícia, ela fosse a Cuba ver a filha. E lá, ela já munida, assim, de força, não é? Por conta de todo o apoio que vinha recebendo aqui no Brasil, ela desafiou ele mesmo, gritou e disse que ele era um... chamou ele de assassino e coisas assim, e queria a libertação da filha dela. Foi muito maltratada, naturalmente, mas aí ele não pôde mais fazer nada com ela, porque ela já tinha se tornado uma cidadã brasileira e tinha uma filha brasileira. Eles tiveram o cuidado de fazer uma filha no Brasil e registrar a brasileira, não é? Porque isso dava mais garantias a eles. Então, ele não pôde fazer nada com a mãe da Anabel e, finalmente, a Anabel foi libertada e voltou para o Brasil. Foi o Miguel Saneira que chegou aí no Ococelmo Mundial e pediu ajuda? Não, não. Não foi? Foi outro ex-lato? Esse foi o Juan. Esse foi o Juan, é um físico que mora aí em Campinas. É esse outro casado. É. Você vê que em Cuba, esse é comum. Você reteia o governo, reteia o filho. Ele não gosta do sujeito, reteia o filho, toma o seu filho. Eu lembro que o sujeito foi lá no Fórum Social Mundial e foi pedir socorro para o Danny Glover, o ator, o qual é muito amigo do Fidel Castro. Ele soube que o Danny Glover é amigo do seu cara e foi lá pedir. Danny Glover, por favor, você interfira lá com o seu amigo. O Danny Glover ficou bravo e quis bater no homem. Porque você vai... Com aquela ingenuidade, foi pedir ajuda para o Danny Glover. E esse safado... Agrediu o Juan, o que é pior. O Juan é um cubano médio, é um sujeito magrinho de 1,60m e pouco. E o Danny Glover é um armário. Além de todo o tamanho dele, todo o volume, tem a estupidez, a ignorância, enfim, a brutalidade. Ele agrediu o Juan. Mas aí, a imprensa do Rio Grande do Sul, o Jornal Zero Hora, deu uma boa cobertura a isso. Mas, infelizmente, o Juan não conseguiu o intento dele, que era trazer o... Não conseguiu até hoje? Não, não, não. Terminou desistindo. Terminou desistindo. O filho dele nasceu lá em Cuba, ele não conheceu. Ele queria conhecer. Era só isso. Ele só queria conhecer o filho. E não teve direito. Agora que eu vou estar lá nos Estados Unidos, eu vou escrever para o Danny Glover. O senhor lembra daquele cara? Pois é, aquele homem que o senhor não quis ajudar, de fato, não conseguiu. Não conseguiu reconhecer o filho. Vamos lançar uma onda entre Danny Glover, né? Para ver se ele aprende, toma alguma na cara. Pois é, e nós temos alguns assuntos ainda para tratar aqui com a Graça. E ela que faz todo esse estudo e esse trabalho e conhecimento que ela tem. Perguntando para ela se vários países sul-americanos passaram a ser administrados por políticos socialistas e pró-comunistas nos últimos anos. Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguai. E todos têm em comum apoiar ativamente o regime de Fidel Castro. Estabelecer uma série de parcerias com o governo cubano. Isso é um reflexo do Fórum de São Paulo? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Porque, inclusive, muitas dessas eleições ganhas foram frutos do Fórum de São Paulo. Foram determinadas. A vitória do Lula aqui no Brasil, por exemplo, foi determinada pelo Fórum de São Paulo. A vitória do Tabaré Vascos no Uruguai foi. O do Kirchner na Argentina foi. Estava tudo estabelecido lá. Inclusive, esses são países que fazem parte do Fórum de São Paulo. E como o Fórum de São Paulo é um tabu, é um fantasma aqui no Brasil, ninguém pode falar disso porque é negado, assim, com veemência, como se não existisse, como se fosse uma entidade fantasma de malucos, como nós aqui, não é? Porque somos governados por vigaristas e mentirosos. Isso não é uma força de expressão e não é xingamento. Porque você, vamos dizer, é um governo que oculta ao povo inteiro a existência da organística. O que o criou é o governo de mentirosos. Então, por exemplo, o Lúcio Gutiérrez, por exemplo, da Bolívia, ele foi, ele fazia parte do Fórum de São Paulo, a eleição dele foi ganha através do apoio do Fórum de São Paulo. Só que ele cometeu um pecadinho, né? Ele, depois que assumiu, ele resolveu ficar favorável ao Plano Colômbia, que é dos Estados Unidos, em favor do governo da Colômbia. E isso daí pegou mal, não é? Entre os partidários do Fórum de São Paulo, que achavam que ele estava traindo, etc. Então, o que é que acontece? O Fórum de São Paulo imediatamente retirou o apoio a ele. Ele foi procurar entre os opositores dele e a oposição também não quis, porque ele é comunista, continua sendo, é um golpista, tanto quanto o Chávez, não é? E isso não se pode fazer de conta, que não é verdade, porque é. Está a briga de tubarões, né? É. Então, a direita, a direita de lá se recusou, não é? E, então, ele ficou no mato sem cachorro, agora ele foi deposto. Mas ele não é nenhum santinho. Inclusive, o Lula trazer ele para cá, dar abrigo a ele, isso daí foi um golpe estratégico, porque eles tiveram muito medo, o Fórum de São Paulo teve medo, de que os Estados Unidos cooptassem ele, já que ele tinha dado apoio para o Colômbia anteriormente, né? E, bom, e o Evo Morales continua lá fazendo todo o movimento dele para depor, aliás, eu confundi, o Lúcio Gutiérrez do Equador e o Evo Morales na Bolívia fica pressionando desde que o Carlos Messa ganhou a eleição, que é de direita, que ele pressiona, pressiona, pressiona através de rebeliões, através de passeatas, de manifestações e chegou a um ponto de pressão tão forte que ele pediu renúncia, mas o próprio Congresso e a própria população não aceitou. Então, ele retornou, ele ficou fora do ar apenas, mas não perdeu a presidência, não é, continuou lá, mas a pressão continuou muito forte sobre toda a América Latina, América do Sul inteira. Inclusive, isso é uma outra coisa, é um fato muito recente, houve um encontro, um congresso lá na Argentina, a coisa de, acho que não tem nem um mês ainda, em que houve uma palestra com o Heinz de Krich, que é um alemão, que aumentou o espiritual, aliás, é o guru de Chávez, e ele apresentou um mapa de como seria essa nova república, União das Repúblicas Socialistas da América do Sul. É o Frei Beto da Vila Vera? Não, ele não é o Frei Beto porque ele não é religioso, o Frei Beto é outro. O Frei Beto é o Ressus, tem uma ousadia de ter o nome de Ressus, Ressus Caça, é outro. Mas ele não é? O Heinz, não, é o guru intelectual. Ah, o guru intelectual, tá certo. E ele apresenta uma bandeira onde tem a América do Sul, assim, inteira vermelha, que são justamente os países que já são comunistas, já pertencem ao Foro de São Paulo, já fazem parte dessa nova república, desse novo, dessa nova América Latina, né? É, agora, eu pergunto para você, quem sabe disso? Às vezes as pessoas confundem as coisas, porque elas sabem o seguinte, o país é comunista quando estatizou toda a economia e já não há mais atividade capitalista. Se você for para o Brasil, nunca existiu o país comunista em parte alguma, porque na União Soviética, onde a estatização dos meios de produção foi muito rápida, ela só começou 10 anos depois da tomada total do poder e da extinção física de todos os adversários. Então, esses países já são comunistas, quer dizer, já são comunistas na política, a estrutura política é comunista. Para comunizar, certo, a economia leva 50, 60, 100 anos. Se você vai esperar para chegar até lá, para reconhecer que são os comunistas que estão no poder, então você é muito burro, meu filho, porque você se recusaria a acreditar que Lenin é comunista, porque durante o governo de Lenin não se estatizou nada, a economia capitalista continuou. Só houve assim o desmantelamento da oposição, em parte por meios políticos, em parte por meios policiais. Aqui não é necessário recorrer aos meios policiais, porque os partidos já estão desmantelados e porque efetivamente não há forças de direito organizado. Eu acho que a direita aqui talvez tenha três, quatro, cinco membros. Talvez nós somos a direita do fim da coisa. Isso é uma palhaçada, evidentemente. Então, tem gente que gostaria até de que nós fôssemos uma direita organizada para eles poderem dizer que eles estão lutando contra algo. Vocês não lutam contra nada, vocês só arrumam portas abertas. São capazes de nos enfrentar, quer dizer, ajunta-se 20 mil, 30 mil petistas com verbas da Fundação Rockefeller e Jorge Soros, e acho que são muito valentes porque estão nos enfrentando. E isso é só o que acontece no Brasil. Então, aqui o desmantelamento da oposição é praticamente espontâneo. Então, agora, o esquema político que nos governa já é comunista, sim, com o auxílio de toda a mídia que está integrada neste esquema, desde muito antes da chegada do PT no poder. Porque não se trata só de PT, se trata de um pool de partidos que, entre eles, tem discussões, tem oposição interna. Oposição de esquerda existe. Você pode, por exemplo, achar que tem gente que fala mal do Lula porque acha que ele não é esquerdista o suficiente. A entrevista dada pelo Luiz Fernando Perissimo esta semana é isso. Já o Lula nos traiu porque ele não é comunista o suficiente. Mas isso também já é uma coisa clássica nas revoluções comunistas. O primeiro governante que você bota nunca é suficientemente revolucionário. A revolução vive de comer os seus líderes, certo? A primeira geração de líderes não é revolucionário o suficiente, aí corta aquelas cabeças, vem outra. Essa aqui também não era revolucionário o suficiente e assim por diante. Tudo isso é tão clássico na história do comunismo que a gente vê isso se repetir no Brasil. Perceber que as pessoas não entendem, não percebem, é terrível. Porque quando uma coisa é óbvia demais e as pessoas ainda ficam hesitando e não percebem, dizem, ah, será... É o negócio da síndrome do piu-piu, né? Então, essa é consternador. Quer dizer, eles estão... Tornar o Brasil comunista é mais fácil do que tirar doce da boca de uma criança. E o Alexandre, do Centro, para a Graça ou para o Lava, ele pergunta se vocês têm conhecimento da saída do livro em português, de Humberto Fontoura, que chama-se Fidel, o tirano favorito de Hollywood. Ah, não saiu? Saiu o inglês? Não, não. Essas são as famosas no Brasil, absolutamente. Incrível alguém saber disso no Brasil. Parabéns. Alexandre do Centro. Alexandre? Alexandre. Parabéns, Alexandre. Você é o único brasileiro que sabe que esse livro existe. Nos Estados Unidos não se fala de outra coisa. Eu estou querendo esse livro, mas ainda não sei nem aonde comprar. Então, o Alexandre disse que você tem conhecimento da saída do livro em português, então, se não é que ele não saiu ainda? Não. Que eu tenha conhecimento, não. Eu tomei conhecimento do lançamento desse livro, tem um mês e pouco lançado lá em Miami. Mas aqui eu ainda não vi. Agora, Graça, a Deide, da Miranda Madaré, ela pergunta se existe um perigo relativo para a América Latina e o Brasil, por que o presidente Lula mantém relação aparentemente cordial com o presidente Hugo Chávez? Porque o Lula é o perigo. Ele é o próprio. Ah, meu Deus. Olha, por exemplo, o governo americano está fazendo de conta que não sabe disso. Está fazendo de conta que o problema é só o Chávez e que o Lula é bonzinho. Está fazendo de conta que ele está ainda tentando tirar a dúvida para ver se consegue conquistar o Lula. Mas não vai conseguir. Isso é sonho, ilusão, poesia e romance. O Lula foi repetir pela milésima vez. O Lula foi fundador e, durante 12 anos, presidente do Foro de São Paulo. Ele é o responsável direto por tudo que está acontecendo na América Latina. Ele é um dos criadores do Hugo Chávez. Ele é um dos criadores da situação do narcotráfico na América Latina. Ele foi o grande protetor das Farc durante 12 anos. O perigo é o próprio Lula. Não acredito que isso não é bonzinho, não. Esse é um comunista. Lula é um comunista, está certo? É um homem pérfido, mentiroso, perigoso, duas caras. É só você ler as atas do Foro de São Paulo e comparar com o que ele diz e ver que o que ele assina como presidente do Foro de São Paulo é uma coisa. E o que ele diz para vocês é outra coisa, completamente diferente. O que ele diz para a Corriola dele é uma coisa que diz para o público é outra. Sempre teve duas caras. Graça, quer comentar alguma coisa, Graça? Não, não preciso dizer mais nada. Eu quero só sugerir que visitem o Mídia Sem Máscara. Lá tem um bannerzinho para o Foro de São Paulo. Lá tem todas as atas e é possível que as pessoas confirmarem aquilo que a gente afirma. Porque quando a gente fala essas coisas, muitas pessoas já me disseram, ah, isso é a sua percepção, você é exagerada, você é catastrófica, coisas assim. Bom, não sou eu que estou dizendo, está lá, foram eles que disseram, assinaram, escreveram e decidiram. E esse Foro de São Paulo, eu faço questão de bater sempre nisso. Não é, como eles dizem, o PT já está admitindo que existe o Foro de São Paulo. Mas para eles é assim, uma agremiação de partidos, de pessoas preocupadas com a América Latina que se encontram anualmente para discutir. Não é isso. Não é isso absolutamente. É só ler as atas e ver isso. É só ler as atas e ver. Porque um grupo de partidos de esquerda que se reúne, junto com os piores grupos terroristas do mundo. Terroristas e narcotraficantes e sequestradores. E narcotraficantes e sequestradores. Quer dizer, esses grupos se reúnem, ficam três dias reunidos, estudando, debatendo, deliberando. No final, fazem um ato, de todos assim, não concordando. As estratégias para o próximo ano. Então, isso não é uma organização poderosa? Claro que é. Claro que é. E o que paga essas reuniões? Todo ano? Centenas de pessoas. Onde que eles se reúnem? Na rua? Não, certamente. Estão muito bem acomodados. Isso é muito bem estruturado. E não tem que apresentar contas, ninguém sabe quem pagou. Por exemplo, se você dizer que essa coisa da Veja, a Farc deu dinheiro para o Lula, para a candidatura, muito antes disso ter acontecido ou não acontecido, a Farc já estava subsidiando essa reunião do Foro de São Paulo. Com certeza. Isso é uma coisa óbvia. A não ser quem foi que pagou isso? Foi o PSB, que não tem três militantes? Está entendendo? Ora, não é possível. Então, quem subsidiou é, evidentemente, a organização rica. A organização rica e as Farc são a organização militar mais rica da América Latina. O orçamento das Farc é maior do que todos os orçamentos militares da América Latina. Então, quer dizer, é muito dinheiro, é muito dinheiro que pode financiar o terrorismo, o narcotráfico, os sequestros, as mortes. Para que existe jornal? Para que existe jornal? Para que existe noticiário e televisão, se é para esconder tudo isso? Para que existe a Folha de São Paulo, senhor Otávio Frias? Se é o acontecimento mais importante, mais importante, para que existe esse seu jornal? Então, Otávio, eu mesmo escrevo nesse jornal e gosto de escrever lá e, às vezes, até gosto do jornal. Mas se o seu jornal, como todos os outros, esconde a existência da organização política mais poderosa do continente, da organização que exerce o poder sobre este país e vários outros, então para que serve o seu jornal? É a história da carochinha? É a história do Papai Noel? É a história de fada para enganar a criancinha? Nós chegamos a esse ponto, os dois dos jornais são todos cínicos, mentirosos. Está entendendo? Olha, sugiro eu, quando um jornal anuncia uma cobertura honesta e esconde fatos desta importância, o jornal está fazendo propaganda enganosa de si mesmo. E se faz propaganda enganosa, o senhor telespectador, o senhor leitor, tem que dar queixa contra esse jornal da delegacia do consumidor. Se meia dúzia, vamos dizer, de leitores, eu não posso, porque eu sou um jornalista profissional, eu estou lá dentro, eu não posso dar a queixa de propaganda enganosa contra a própria empresa na qual está trabalhando, não tem sentido isso aí. A queixa seria rejeitada pelo simples fato de eu estar lá. Mas se uma pessoa de fórum, um leitor comum, apresenta esta queixa, não tem escapatória. Quer dizer, jornais que ocultam a existência do Foro de São Paulo 15, agora não ocultam mais, porque de tanta gente insistir, agora tem que dar o braço a torcer. Depois de ter mentido 12 anos, essa toma do PT, ah, de fato existe, mas não é isso que estão a dizer. Que confiabilidade o senhor tem para dizer que não é isto? Se durante 12 anos você dizia que não existia? Isso é um assinto, é uma coisa assim, tão sem vergonha, que a gente custa crer que isso está acontecendo. Mas é isto mesmo que está acontecendo. Nós estamos na mão de gangsters, de vigaristas, de bandidos. Não é para confiar numa única palavra do seu Lula, numa única palavra do seu Zé Dirceu, numa única palavra do seu Celso Amorim, numa única palavra do seu Barco Aurélio Garcia. Por exemplo, seu Celso Amorim, nesta sua cúpula, que o senhor fez aí com os países árabes, eu recebi uma denúncia de que foram tomadas ali todas as providências para que não entrasse nenhum judeu. Não é nenhum judeu de Israel, nenhum israelense, nenhum sujeito de origem judaica daqui do Brasil. Isto aí é crime de racismo. Eu não sei se a denúncia é procedente, mas ela está circulando na internet. O que o senhor vai dizer a esse respeito? O senhor não vai dizer nada, porque vocês vivem de varrer poeira para baixo do tapete. Bom, então, já que você falou do desarmamento aí, o Adailton, das Mercês, do bairro Mercês, ele diz que concordo com o jornalista e acrescento que o Estatuto do Armamento é válvula utilizada pelos regimes totalitários que desarmam a população civil. Claro, então você vai criar, assim, a classe dos privilegiados, quem são os privilegiados? São os funcionários do Estado, os donos do Estado e aqueles cinco ou seis grupos econômicos que são associados ao Estado, que vivem do Estado. Quer dizer, o Estado e sua clientela, exatamente como foi na Alemanha nazista, como foi na Itália de Mussolini e como foi na União Soviética. Então, o Sveca sempre teve grupos econômicos poderosos que viviam daquilo. Isso é que é o comunismo realmente, meu Deus do céu, você está entendendo? O nosso comunismo não vai ser melhor do que foi na União Soviética ou do que foi em qualquer outro país socialista. Nós já estamos sob ele, estamos sob o governo desta classe de privilegiados totalitários com as suas alianças capitalistas. Só tem capitalismo, só tem liberdade para essa gente. Manu, quer comentar alguma coisa? Eu acho que não há meios nesse momento no país de se reverter essa tendência ao desarmamento. Porque a população é completamente, vamos dizer assim, hipnotizada, pela ideia de que ter arma é uma coisa ruim. Hoje, uma manobra de relações públicas e de marketing absolutamente bem sucedida, que gerou, então, uma espécie de algeriza moral que você tem à violência, que é uma atitude e que é um estado espiritual extremamente positivo, que as pessoas de bom senso, de boa índole têm, foi usado contra você para transformar você numa espécie de vítima inofensiva, indefesa para não só a ação do Estado, como o nosso telespectador está sugerindo, como a qualquer espécie de violência. Então, eu não acredito que seja possível reverter o quadro nesse momento, mas eu acho que há uma outra coisa que você pode fazer. Quer dizer, eu penso que, uma vez que esteja completamente consolidado o desarmamento, do ponto de vista jurídico, toda pessoa no Brasil que for assaltada, que sofrer uma violência, deveria procurar um advogado e entrar com uma ação contra o Estado, alegando o seguinte. Bom, o Estado, ao me desarmar, assumiu a responsabilidade pela minha segurança. Não tendo cumprido com essa responsabilidade, o Estado me deve uma indenização. Não só o Estado, mas toda essa pessoa que fez a campanha dos armamentos. Muito bem. Se milhares de pessoas produzirem ações indenizatórias contra o Estado e os seus simpatizantes, eu tenho certeza que essa lei do desaumento cai. Ela volta para trás, porque qualquer vitória nos tribunais inviabilizaria a própria aplicação da lei. Está ali. O Estado passou a ser responsável por você. E agora, se ele não é capaz de cumprir essa responsabilidade, você tem o direito de reclamar. Então, eu acho que, dentro da absurdidade dos armamentos, está também a possibilidade de nos livrarmos dele. Talvez seja essa a única atitude que se deve fazer agora. Eu queria incitá-los, eu queria sugerir aos cidadãos de boa índole que, ao serem vítimas de violência, que procurem os seus direitos e chamem o Estado à responsabilidade por aquilo que ele fez. Quer dizer, o Estado não quer que nós nos armemos? Ele quer tornar a pessoa em defesa? Muito bem, então ele quer que vá atrás dos bandidos e os prêmios. Se ele não faz isso, então, meu velho, vamos à justiça pedir uma reparação. Acho que essa é a única atitude decente que se podia fazer de agora em diante. Sugestão da... E continuando, então, a participação do Adal Hilton aqui, né? Que ele disse que... Desculpe, o Estatuto veio contra dizer o que já está no Código Penal, porque ninguém pode portar arma sem estar com porte de arma. E a direção mata mais no Brasil do que a arma. Os acidentes com crianças, provenientes de uso de arma, são bem inferiores aos acidentes de trânsito. A arma branca sempre matou mais que armas de fogo. O que querem nos tirar é o direito da defesa do nosso partido e família. Isso é do Adal Hilton. E a Niri Marques, lá do Boqueirão, diz que se a lei dos armamentos está sendo respaldada em poucos acidentes domésticos com armas de fogo, sugiro que sejam fechadas as praias do litoral paranaense. Pois, de novembro até hoje, tivemos mais ou menos 200 afogamentos, que também foram acidentes. Tá? Então, pra você... Então, incrimine-se o mar. É, é, mas é acidente, né? E o Fábio, o Olavo do Agua Verde, admira muito o seu trabalho, sempre lê os seus artigos e deseja você uma boa viagem. Muito obrigado. Continuando aqui... Ah, falando de viagem, eu tenho que avisar aqui o espectador. Este será o último programa do qual que eu farei aqui ao vivo, ao vivo e a cores. Você fala a cores, eu não ao vivo, mas... Eu farei, é, a cores eu não ao vivo e eu terei que, estando no exterior, onde eu estou indo como correspondente do Diário do Comércio de São Paulo, também serei correspondente deste programa, obviamente, tá certo? Só que todos os meus comentários terão que ser mandados em gravação e, naturalmente, as perguntas terão que ficar para a semana seguinte. Então, eu vou responder todas as perguntas uma semana de atraso. Mas o Monir estará aqui e responderá na hora, de maneira que não pense que acabou, né? Não pense que agora vai ser a escola, a risonha e a franca. Nós estamos aí presentes, vamos continuar fiscalizando este negócio e tentando responder na medida do curso. E, claro, as perguntas são sempre em número maior do que nós podemos abarcar, porque o florescimento de absurdidade por este Brasil é tão grande que nem nós temos a capacidade, nem o Mídia Sem Máscara tem, nota latina somada, todos nós somados não conseguimos dar conta do que tem acontecido, porque os produtores de absurdidades têm muito dinheiro. São todos os donos de jornalismo, todos os donos de canais de televisão, para que só fazem isto, não cumprem o seu dever jornalístico elementar. Então, sobra para esta minoria. É um pequeno espaço, né? Olha, o Raimundo do Rebouço pergunta para a Graça, como a senhora interpreta o atentado contra a Petrobras na Bolívia? Atentado contra a Petrobras? Petrobras na Bolívia. Me contem. Eu não vi. Ontem, não, ontem, nem fiquei sabendo disso. Não tomei conhecimento. Então, estamos sabendo agora, Raimundo. É, me desculpe, eu não tenho condição de responder, porque eu não vi. Puxa vida, vamos ver se semana que vem nós informamos e semana que vem faremos uma análise disso aí, sem dúvida. Com certeza, alguma coisa sai no Mídia Sem Máscara ou no Nota Latina que vai ser reativado semana que vem. E o João Alfredo do Portão, Olavo, o senhor acha que a ingenuidade das pessoas em geração, em geral, desculpe, dos intelectuais de hoje é a ingenuidade existente no pré-comunismo e nazismo? O senhor pode comentar sobre o livro que o senhor está escrevendo atualmente? Não, eu vou dizer, não é ingenuidade nenhuma, o que há é esperteza. Quer dizer, todo esse pessoal, por exemplo, agora tem muita gente que está brabinha com o governo Lula, por um motivo ou por outro, mas que dois meses atrás estavam assinando um manifesto em favor de Hugo Chávez. Quer dizer, eles estão reclamando do Lula, o defeito do Lula, para ainda não ganhar o Hugo Chávez. Então, esse pessoal sabe que com a ascensão desse regime comunista, eles vão ter poder. É isso que eles querem. Eles fazem parte do aparato partidário. Eles fazem parte da máquina de dominação. Então, toda essa intelectualidade ativista, que tem todo o espaço na mídia, que ocupa todos os cargos na universidade, todos os cargos na instituição cultural, esta gente faz parte do esquema de poder. Quanto mais a esquerda sobe no Brasil, mais esta gente está bem de vida. Então, eles sabem exatamente o que estão fazendo. Não é que eles são ingênuos. E quando eles dizem, não, no comunismo não existe mais, isso aí é teoria da conspiração, eles estão se fazendo de morto para assaltar o coveiro. Olha, isto é uma empulhação, não é ingenuidade, não. Por exemplo, esta semana houve um acontecimento fundamental. O presidente Bush, num discurso feito em Riga, Latvia, ele disse que nós, americanos, nós agora não somos mais trouxas, nós não vamos mais fazer o que fizemos em Yalta, na famosa, a Coria Alta, Roosevelt praticamente concedeu metade da Europa para Stalin, onde Stalin depois passou 40 anos fazendo um morticínio, fazendo genocídio permanente. Está certo? Eu acho que o presidente Bush não quis dizer a verdade sobre o seu antecessor, Roosevelt. Roosevelt nunca foi ingênuo. Roosevelt sabia o que estava fazendo. Está certo? Roosevelt era pró-comunista mesmo. Roosevelt era um empregadinho de Stalin. Sim, ele sempre trabalhou para isto. Ele sabia o que estava fazendo. Roosevelt é um criminoso tão grande quanto Stalin. Ele ajudou Stalin a matar essa gente toda. Ele entregou a Europa na mão de Stalin. Quando ele tinha todas as condições, o exército russo estava em frangalhos, ele não conseguia segurar mais nada. E tudo o que, naquela época, alguns hernais, como MacArthur e Patton disseram, aconteceu. Eles disseram, olha, isso aí vai ser pior do que foi durante a guerra. Agora, só de cristãos, eu dei aqui estatística no programa passado, só de cristãos nesses regimes morreram 13 milhões de pessoas depois disto, sem contar outras vítimas. Está certo? Quer dizer, o morticínio na China foi posterior à Segunda Guerra. A Segunda Guerra matou 40 milhões de pessoas entre todos os países. O governo chinês matou 60 milhões de pessoas só dentro da China. Quem ajudou a fazer isso? Foi o seu Roosevelt. Agora, o Bush, evidentemente, ele não pode cuspir na cara do seu antecessor. Então, ele disse que foi, ah, foi a ingenuidade do Roosevelt ceder perante aqueles comunistas. Foi ingenuidade coisíssima nenhuma. Eu, se eu fosse presidente dos Estados Unidos, também ia ter que disfarçar um pouco. Agora, de qualquer modo, é auspicioso que o Bush tenha percebido que não é para fazer mais isso. Quer dizer, não é para dar moleza para esse genocídio, como o Roosevelt deu. Agora, o Roosevelt não fez isso por ingenuidade. Assim como essa intelectualidade nossa, intelectualidade ativista, não está sendo ingênua ao negar que existe em Foro de São Paulo essas coisas. E está sendo muito esperta, como o Roosevelt foi. Olha, o senhor Papa Negro, Ronaldo, saúda a jornalista Graça Salgueira, sua visita ao Paraná. Muito obrigada. E o Cláudio, da Vila Mariana Munir, ele pergunta como que ele faz para encontrar o seu livro e qual a editora do Brasil que deu certo, lá de São Paulo? Então, olha, o livro a que você está se referindo chama-se O Brasil que deu certo, A Saga da Soja Brasileira, escrito por Gilberto Zancopé e por mim. O livro acaba de estar pronto, será distribuído nos próximos 15 dias e você encontrará certamente em São Paulo e em muitas livrarias. Agora, se estiver demorando, porque essas coisas às vezes emperram um pouquinho, você pode entrar em contato com a editora Triad, no seguinte endereço eletrônico. www.triadeditora.com.br Vou repetir. www.triadeditora.com.br Há um mecanismo de compra online, você consegue fazer isso diretamente. Muito obrigado pelo interesse. E o Marcelo do Boqueirão, ele pede para comentar sobre como vocês acham que vai estar a política em 2020, já que hoje não está boa e meu pai, há 30 anos, dizia que naquela época também não estava bem. Isso é uma coisa incrível no Brasil como tudo piora. Uma vez eu fiz uma pesquisa entre os meus alunos, perguntando no que vocês trabalham, qual é a sua condição social, sua classe social e como era do seu avô, bisavô, etc. E geralmente era assim, ah, meu bisavô era conde, meu avô era advogado, meu pai é funcionário público e eu sou desempregado. Só tinha uma, no meio dos 100 alunos só tinha uma que tinha subido na vida, que era uma filha de um boiadeiro que tinha conseguido virar enfermeira. O resto todo mundo estava indo para o buraco. E eu também tinha subido, porque a minha avó era lavadeira, meu avô era caçador e eu já era jornalista. Então, é só nós dois que tínhamos subido na vida. Os outros todos tinham caído. No Brasil parece que figura aquele versinho do Antônio Machado, quão difícil é quando tudo baixa, não baixa também. Então, o Marcelo não pode ter, não precisa ser muito otimista também não, né, Marcelo? O Paulo Centro Circo, Olavo, ele pergunta, o senhor sendo romanista, papista, teme mais o comunismo ateu ou a teocracia islâmica? Eu não sou nem romanista, nem papista, tá certo? Eu, hoje em dia, sou mais, vamos dizer, embora seja católico, hoje em dia, sou mais um profeccional, porque hoje é difícil você encaixar, vamos dizer, a sua fé religiosa num sentido organizacional. Tamanha a quantidade de mentiras e confusões que estão por aí. Você chega lá no Vaticano, o Vaticano é uma espécie de PT, você já não sabe mais em quem você pode confiar. Tanta mentira que tem para um lado e para o outro, tá, né? Então, eu não, eu sou radicalmente contrário a qualquer tomada de posição de uma igreja cristã contra as outras. Eu não aceito nenhum cristão falando mal da igreja cristã dos outros. Se você é católico e vem falar mal do protestante, não fale para mim, porque é uma coisa, assim, que é uma coisa que realmente mexe comigo. Tá certo? E aí, eu vi, assim, é Dr. Jekyll e Mr. Heitner, né? Mas eu sou uma trans... ouviu o incrível Hulk. Você vai começar a falar, eu vou começar a ficar verde, tá certo? E pode acontecer algum desastre. Não faça isso. Se você é protestante e fala mal de católico para mim, aliás, de religião nenhuma, não venha falar mal de religião para mim. Não fale mal de islamismo, não fale mal de judaímo, não fale mal de budismo. Ou seja, vê se te enxerga. Todas essas religiões, todas elas têm algum fundo, alguma origem extra-humana, divina, misteriosa, e nós temos que aprender a respeitá-las. Tá certo? Agora, o restante da pergunta era... Já que eu sou romanista, isso vai explicar que eu não sou romanista nem papista. O que você mais teme? O comunismo ateu ou até a cracia islâmica? Hoje em dia é a mesma coisa. Você não sabe que eles andam de mãozinhas dadas? É exatamente a mesma coisa. Olha, quem juntou, conseguiu juntar toda a porcaria universal, foi um ideólogo russo chamado Alexandre Duguin, que inventou o nacional bolchevismo. Se vocês não leram Alexandre Duguin, você não entende o que está acontecendo no mundo. Porque é o nacional bolchevismo, é a ideologia dominante hoje, que junta comunismo, fascismo, fundamentalismo, radicalismo islâmico, antissemitismo, anticapitalismo. Toda a porcaria vale tudo para derrotar os Estados Unidos. E é isso que funciona. Então, o problema é se falar especificamente do comunismo. Bom, se livra do comunismo, vem o radicalismo islâmico atrás. Esta é uma espécie de... Que nem aquele negócio que tinha no Agente 86. É a caos. Você lê o Alexandre Duguin, você fala, olha, a ficção virou realidade, a piada virou realidade. Esse nacional bolchevismo é a caos. É tudo o que não presta contra o único regime que presta no mundo. Porque esta que é a verdade. A democracia capitalista é o único regime suportável que já criaram. E é exatamente isso que querem destruir. Agora, todas as pessoas que querem destruí-lo, quando chega na hora de escolher, você prefere morar em Cuba ou nos Estados Unidos? Vai todo mundo morar nos Estados Unidos. Isso significa que o senhor tem uma visão. A visão teórica que ele tem é o contrário da visão real que ele tem na vida. Então, ele quer para os outros exatamente o contrário do que ele quer para você mesmo. Para mim, Miami, São Francisco. Para você, Havana, Pequim, etc, etc. As pessoas são todas malucas. A Beatriz do Centro, sobre o governo do Lula, ele não concorda com a posição do senhor Olavo, pois desde que o Lula assumiu a presidência, está investindo pesado nas classes mais pobres. E desde que nasci... Investindo de pau, né? Investindo de pau, exatamente. É isso que a senhora quer dizer. E desde que nasci, nunca ouvi que tanto corrupto está sendo preso. O quê? Onde? Onde? Aonde que estão sendo corrupto? Minha senhora, a senhora não está sabendo de coisa nenhuma. Meu Deus do céu. A corrupção no governo Lula alcançou níveis, está certo? Que nos fazem, hoje, o PC Farias... O PC Farias parece que a gente tem um menino passarinho. Era uma Tereza de Calcutá. Entendeu? Não é possível a senhora achar uma coisa dessa. O PT é a corrupção industrializada. Não é mais aquele negócio no varejo, que nem o Collor e o PC Farias. O Collor e o PC Farias eram dois, camaradas. Agora são todos. A senhora não leu esta semana, esse episódio, com o pessoal do Correios, e mostrando que em todas essas empresas tem um foco de corrupção. E que o senhor Zé Dirceu está sabendo de todas. Está metido em todas. A senhora nunca ouviu falar do Valdomiro? Quando começaram aquele negócio do Valdomiro, os caras que denunciaram o caso do Valdomiro tinham a ilusão de que com isso iam derrubar o Zé Dirceu. Eu escrevi no Jornal da Terno um artigo dizendo vocês não vão mexer no Zé Dirceu, vocês não vão mexer no Lula, vocês não vão mexer nem no próprio Valdomiro. O Valdomiro é, como é que se diz, intocável. O Valdomiro é sacrosanto. O Valdomiro tem mais poder do que a justiça brasileira, do que a mídia brasileira, do que o Senado, do que o Congresso e do que as Forças Armadas. Porque qualquer ladrão protegido pelo PT é assim. O PT é uma Societa Céleres. O PT é uma organização de corrupção em escala nacional. E isso já foi mais do que demonstrado no caso, desde o governo do senhor Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul. Você vendo o que foi o governo Olívio Dutra, ali você sabia o que ia ser em escala nacional. Nunca houve tanta corrupção e tanta roubalheira. No momento em que o chefe do PCC, Primeiro Comando da Capital, diz que o ministro da Justiça está no bolso dele, trabalha para ele e não acontece nada, a senhora vem dizer que nunca tanto corrupto foi preso? O que é isso, minha senhora? Não sei, brasileiro fala cada coisa que a gente fica besta. Mas vamos continuar aqui, Olavo. Gerson Marcial do Boqueirão, primeiro gostaria de deixar meu protesto pelo pouco tempo de programa, porque esse programa é muito bom. Obrigada, Gerson. Segundo, gostaria de saber do senhor Olavo o que ele acha da participação da imprensa em levar a América Latina nesse projeto de comunicação. Isso se dá de forma consciente ou imprensa é levada através dos partidos esquerdistas? De forma consciente, sim. Quer dizer, a classe... Pô, aí precisa de tempo. Estava fazendo um problema inteiro só para explicar isso. Como é que foi, vamos dizer, a conquista da canalística para a causa comunista? Foi um processo que levou mais de 40 anos para ter esse domínio. Quando se fala causa comunista, não quer dizer causa petista. A causa comunista envolve 100 organizações partidárias e dentro desse círculo existe oposição, existe briga. É o que o Lênin chamava o centralismo democrático. Entre eles, eles podem brigar. Tem democracia para eles, não tem democracia para os outros. Está certo? Mas a classe jornalística está 99% comprometida com isso. Sabe dessas coisas de Fora de São Paulo, oculta de propósito, porque a grande ambição desses jornalistas é ser o serviço de informações do sistema socialista. É ser o SNI, ou ser a CIA, ou a KGB do futuro. Eles querem ser agentes da transformação social, sejam agentes do poder. E a função deles é controlar o fluxo de informações. E eu acho que não tem um jornalista no Brasil cujo sonho não é exercer o poder através da torneira da informação. Mentindo, escondendo, manipulando. O controle do fluxo de informações é uma coisa tão importante que tem um estudo da IBM, feito já três décadas atrás, que provar que você controlando o fluxo de informações que chega a uma pessoa, você pode produzir uma paranoia. Você produz um quadro paranoico simplesmente graduando a informação. Quer dizer, através do controle da informação, você controla a conduta, mas controla de uma maneira com uma precisão, com uma eficácia extraordinária. Por exemplo, você, através do controle da informação, você pode fazer as pessoas acreditarem em desarmamento civil. Você pode fazer acreditar em Papai Noel, em história da carochinha, no que você quiser. Quer dizer, o povo não tem outra fonte de informação a não ser a mídia popular. O povo não lê estudo especializado, o povo não lê documentos originais, não lê fontes primárias, como o historiador. Então, ele tem que se guiar pelo que ele vê na mídia. Ora, a mídia no Brasil é constituída de cinco ou seis canais e meia dúzia de jornais. É facílimo controlar isso. Não é como nos Estados Unidos, que tem milhões de jornais, cada um dizendo uma coisa diferente e que ninguém controla aquilo. Aqui é facílimo de controlar. E está sendo controlado já faz tempo. Bom, aproveitando um pouquinho mais a presença da Graça no nosso programa... É, vamos desperdiçar. É, vamos aproveitar. Graça, exatamente, qual é a realidade dos dissidentes cubanos atualmente? Há dissidentes encarcerados pelo regime do Fidel Castro? Alguns deles estão envolvidos em ações terroristas? Veja, a situação dos dissidentes é, como sempre, muito grave. Desde há 46 anos, com essa ditadura, uma pessoa pode ser presa e pegar uma pena de 15, 20 anos ou mais simplesmente portar uma declaração dos direitos do homem. Outros podem ser fuzilados por bobagem, porque não é admissível, é crime grave a pessoa ser contra as regras do regime. Se indispor com o Fidel Castro, é o mesmo assinar a própria atestada de sentença de morte. Agora, dentro da própria ilha, há dissidentes dentro da própria ilha e dissidentes fora, em outros países. A dissidência interna ultimamente tem sofrido muita pressão, inclusive em março, abril de 2002, houve o que se chamou de A Primavera Negra de Cuba, que foi quando foram presos 81, inicialmente, 81 cubanos, entre jornalistas independentes, escritores, economistas, bibliotecários, pelo simples fato de ter uma biblioteca, que não é permitido. E, dentre esses, a prisão dessas pessoas foi feita de uma forma... A biblioteca privada é crime. É crime. É crime. Então, muitas dessas prisões foram feitas através de agentes infiltrados dentro das organizações de dissidentes. Por exemplo, a economista Marta Beatriz Roque, que é uma grande mulher, ela tinha... A secretária particular dela era um agente. Então, sabia de tudo, absolutamente tudo, o que ela pensava, o que ela planejava, o que ela falava, com quem se comunicava, quais eram os propósitos dela. Então, ela sabia tudo. E, quando Marta foi presa no julgamento, eu não sei como aquela mulher suportou, inclusive porque ela é hipertensa. Enfim, ela, quando estava lá no julgamento, aparece a secretária dela julgando que a pessoa ia lá para defendê-la. Então, era acusação e ela disse na cara da Marta, eu era agente o tempo inteiro e eu estava ali com esse objetivo. Então, quer dizer, a situação é gravíssima. Os dissidentes estão morrendo dentro das prisões. Eles são torturados diariamente. Agora... É, não é tortura de brincadeira. Não é tortura de brincadeira. É tortura mesmo. É paulada mesmo, Tete. É tortura mesmo, por exemplo, de dar alimentação podre, de negar remédio, negar visita, de espancamento, de botar presos comuns junto com o preso político para que eles se espanquem mesmo. Teve uma coisa bárbara, uma notícia que eu recebi há duas semanas de um preso político que chegou ao extremo do desespero de arrancar um olho com uma colher. ele preferiu isso a ter que suportar aquilo, toda aquela tortura que ele estava vivendo. Então, diariamente, eu recebo notícias desse porte, muitas vezes eu vejo aquilo ali e choro, porque eu digo, meu Deus, como isso é possível? E as pessoas sonegarem esse tipo de informação e o pior, os defensores desse regime, como o seu Chico Buarque, como o seu Oscar Niemeyer, todos ricos... Criminosos, os que se aproveitam disso a defender essa outra coisa. Apologista de regime genocida é culpado moralmente de genocídio segundo todas as leis internacionais. Estão ouvindo o seu Chico Buarque? Estão ouvindo o seu puxa-saco de Fidel Castro? Estão ouvindo o seu João Ubaldo, que fica falando mal do Lula agora? Quando o senhor assinou em favor de Chaves, assinar em favor de Chaves é assinar em favor de Fidel Castro. É a mesma coisa. Vocês são todos culpados desse genocídio que já matou 120 mil pessoas, segundo o livro negro da Revolução Cubana que acabou de sair. Agora, ainda tem mais um pouco a acrescentar além disso. A pergunta se refere se há terroristas no meio deles. Veja bem. Os Estados Unidos prenderam uma coisa de uns três anos, mais ou menos, cinco espiões que estavam infiltrados lá, inclusive alguns da CIA, infiltrados na CIA, e na verdade eram espiões cubanos. Prendeu legalmente, fez um julgamento, eles estão presos cumprindo uma condenação legal. Então, o que aconteceu? O Fidel Castro armou um circo de que eles eram heróis cubanos, que estão sendo maltratados, que isso, que aquilo, e fez-se uma campanha mundial em defesa desses homens. Tem campanha na Argentina, tem campanha na Venezuela, tem campanha no Uruguai, e aqui no Brasil também tem campanha em prol. Eu soube, essa notícia é recentíssima, sexta-feira agora, anteontem, sexta-feira 13, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul assinou um manifesto, uma moção, em favor desses terroristas que estão presos lá nos Estados Unidos. Olha, esses que foram presos nos Estados Unidos tiveram direito advogado, tiveram toda a ampla defesa, tiveram cobertura total da empresa, da mídia, inclusive comunista, e todo mundo se mobiliza para defender os camaradas. Agora, aqueles que estão sofrendo tortura, mutilação, está certo? Sem nenhum direito à defesa, dentro de Cuba, esses, há ninguém, esses não tem nenhum Chico Buarque, nenhum Zunir Ventura, nenhum Luiz Fernando Veríssimo, nenhum João Ubaldo, nenhum Jabor, que vai defender essa gente. Onde é que nós estamos? Nós estamos perdendo totalmente o senso moral, nós estamos virando monstros. Quer dizer, a sua afeição por esses regimes é tanta que você não pode enxergar a realidade? Não é capaz de fazer uma comparação? Não tem coração, você não tem alma, você não tem consciência? Até onde vai isso? Agora, a verdade é a seguinte, sem apoio de organização comunista, carreira de Chico Buarque teria ido para o Brejo há muito tempo. É verdade. E dessas outras pessoas também. Então, é sim um simples caso de corrupção. Vamos lá. Vamos continuar, então. Então, como é que a senhora classificaria a atuação dos dissidentes cubanos no exterior? Figuras como Carlos Montaner, Armando Valadares, por exemplo, eles exercem alguma influência junto à opinião pública internacional sobre a situação em Cuba? Veja, são duas pessoas com conceitos e com estruturas completamente diferentes. O Carlos Alberto Montaner é um economista, escritor, que vive na Espanha, aliás. Ele tem um site, ele é liberal, pertence a um partido liberal, e ele é um expresso político, mas que teve uma passagem muito curta pela prisão. Atrás de certos mecanismos não muito bem explicados até hoje, ele conseguiu ser deportado pelo próprio Fidel e conseguiu refazer a vida dele, é uma pessoa louvável, ele tem bons propósitos, eu não posso absolutamente... A família dele tem amizade com o Fidel, com a família do Fidel? É, eu não... Você deve ter amolecido para ele, para ele ir embora. Deve ter tido alguma coisa, entendeu? Eu não condeno, assim, 100% o Carlos Alberto Montaner, não. mas o quanto que o Armando Faladares, ele foi preso, porque, veja só, a prisão dele, em que circunstância se deu? Ele era funcionário do Estado, ele pertencia ao partido e tudo mais. Isso foi bem no princípio da ascensão, quer dizer, ascensão não, da tomada do poder da ditadura. E começaram a distribuir nos birôs, era para ser colocado no birô de cada funcionário público, um adesivo dizendo que era a favor da revolução. E ele, como um cristão fervoroso, ele não admitiu aquilo porque ele disse eu não sou comunista, eu não apoio o comunismo e eu não quero isso no meu birô. Foi o bastante para ele ser preso por uma condenação de 22 anos. Não havia nenhuma queixa nunca. Nada, absolutamente. A queixa era essa. O crime era esse. Foi o recordista de prisão política no mundo. 22 anos na Câmara de Zé Lová. 22 anos de torturas tão inimagináveis que chegou ao ponto de ele ficar paraplégico por conta de falta de desnutrição. ele não se alimentava suficientemente e adequadamente a ponto de ficar paralítico das pernas por desnutrição. Então, ele cumpriu a pena dele e tudo mais, recuperou-se através de tratamentos e foi embora para os Estados Unidos. Então, ele é um dissidente, ele é uma das pessoas mais notáveis que eu conheço e lá ele escreve muito esporadicamente, ele escreve para um jornal e às vezes encaminha artigos aqui para o Brasil que eu sou a tradutora exclusiva dele. É isso que o Checo Buarque gosta. É isso que o Niemar gosta. Eles gostam disto. Vocês não têm moral, vocês não têm alma, gente. Nós estamos lidando com monstros, pessoas que não têm a mínima consciência moral. Haja bonito o regime que faz isso. apoia, aprova, inclusive assina como poucos meses depois da Primavera Negra de Cuba houve o fuzilamento de três jovens que cometeram o crime, o grande crime de desviar uma barca que fazia turismo interno e tentar encaminhar para os Estados Unidos. Só que eles não conseguiram êxito porque o combustível era pouco, porque ela era só de circulação interna. Foram presos e com o julgamento sumaríssimo de uma hora para os três sem direito advogado, sem nada, eles foram condenados à morte por fuzilamento como terroristas. Terroristas. No entanto, esses daí, os terroristas das Farc, terroristas da LN, do Ramaz, do Resbolado e tudo isso que o seu Fidel Castro congrega no Foro de São Paulo e que seu Lula apoia, assina dando apoio e confraterniza com essas pessoas não são consideradas. São insurgentes, são rebeldes, resistência, são movimentos sociais, como o MST que é um bando de criminosos, um bando de vândalos, de marginais, que é o próximo exército, a milícia que está sendo criada aqui junto com as milícias bolivarianas do seu Chaves. Esse povo que é terrorista, que é criminoso, que faz esse tipo de coisa, não, essas pessoas idolatram, não são movimentos sociais, são pessoas que estão reivindicando alguma coisa que elas têm um direito legítimo, enquanto que essas pessoas que cometem o crime apenas porque não concordam com aquele tipo de pensamento, merecem mais e morrer mesmo. Eles assinam aprovando esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa estúpida, uma coisa, para mim, impensável, inadmissível. Entendeu? E aqui no Brasil, as pessoas não se dão conta disso, não querem saber e quando eu falo, ainda dizem que eu estou delirando, não é? Que eu estou delirando, que isso não é verdade. Enfim, eu mostro lá, eu ponho os sites, eu ponho os links provando tudo isso, quem quiser ver, vá lá. Está lá, é prova, eu tenho prova, eu não invento coisa assim. Prova não significa mais nada. Aqui, vale mais a opinião do seu Chico Buarque, está certo? Do que toneladas de documentos. O seu Chico Buarque disse, na macacada, toda acredita. Agora, se você mostra documento, não quer dizer nada. Então, um país assim, é um país suicida. Vocês querem morrer, vocês vão morrer. Vocês querem o comunismo, vocês vão ter. Está certo? Eu, nós já avisamos até onde podíamos. Nós não podemos fazer vilagre. Não somos políticos, não somos líderes de coisa nenhuma. Está certo? Não vejo a menor... Nem tem pretensão política. Nem tem pretensão de ser. Está certo? O que dá para a gente fazer, já fizemos, já avisamos. Missão cumprida. Está? Não, não está, não fizemos ainda, não é? José Albino, da Araucária, para o Olavo, guardo dias, horas e minutos para ouvi-lo. Muito obrigado. Ele pediu para você comentar sobre a expressão óbvia do povo, mas antes que você comente alguma coisa, que já estamos chegando ao final do programa, o João Batista do Novo Mundo paraibiniza o programa, o Olavo de Carvalho, pela coragem no que é dito, suas ideias devem ser multiplicadas entre o povo. E, como toda semana, o Olavo Mundo, ele pergunta que não foi respondida. É muito simples. Você quer tirar limpo esses negócios? Então, desafiamos essas pessoas a debater publicamente comigo. Vamos ver. Camara como Chico Buar, como Luiz Fernando Veriz, vamos ver quantos manifestos já assinou em favor desses genocidas. Agora, o senhor vai me mostrar um manifesto em favor de um genocida que eu tenha assinado na minha vida. Mostre isso. Por exemplo, às vezes até defendo o regime militar, mas defendo porque ele acabou. Defendo historicamente. Na época que eu estava contra. Eu nunca disse uma palavra em favor de nenhuma dessas porcaria, exceto durante o período, dos 18 aos 20 anos que eu fiquei no Partido Comunista porque acreditava em vocês. Agora, vocês todos, vocês carregam a responsabilidade moral de ter legitimado o governo de genocidas. Agora, quando o soldado americano põe uma calcinha na cabeça do iraquiano, os soldados, os direitos humanos, que coisa horrível. Vocês são palhaços? Ou querem nos fazer de palhaços? Não, é pior, chama de tortura, né? Chama de tortura isso. Quer dizer, cortar o braço do sujeito é tortura. Botar a calcinha na cabeça dele também é tortura. Então, não existe mais nenhum referencial. Não tem mais referencial. Nada é melhor e nada é pior. Tudo é igual. Está certo? Então, muito bem. Se tudo é igual, tanto faz ser o maior filho da humanidade ou o maior filho da... Já deu tudo na mesa. E, dito isso, nós nos despedimos até a semana... Talvez a semana que vem eu ainda não tenha mandado meu primeiro comentário do exterior, mas na segunda semana, se Deus quiser. Até logo. Obrigado. Obrigado.